Bonjour, s'il vous plaît, vous savez comment je peux arriver? No vídeo de hoje, nós vamos ensinar você como chegar em algum local em francês, ok? Para isso acontecer, nós precisamos dos cumprimentos. Em francês, bom dia se fala bonjour. O bonjour serve para você falar a parte da manhã e à tarde. Nós temos bonoui, bonsoir e bonoui, que é o boa noite do português. Nós podemos usar o bonsoir quando estamos chegando e o bonoui quando nós estamos indo embora, ok? E nós não podemos esquecer do por favor, que é o s'il vous plaît. A frase de hoje que nós temos é, você sabe como posso chegar em algum local em francês? Você sabe como je peux arriver? Em francês, nós temos aqui, é, aeroport, é, hotel. Você sabe como je peux arriver à estação de métro ou à estação de bus? É muito usado também em francês. E o último é você saber como é possível chegar à polícia, ok? Este foi o vídeo de hoje. Siga-nos através de nossas redes sociais e em breve teremos novos vídeos, ok?